Salve, salve galera! Olha eu aqui de novo, tava meio sumido do YouTube, cara, fazia até porque eu não gravava um vídeo, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo porque amanheceu um dia legal, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pleno inverno aqui em Portugal, cara, que eu tô em cima do prédio, vai cair daqui, pleno invernão aqui, amanheceu um dia de sol, vou aproveitar pra curtir um pouco e vou conhecer um local aqui muito bonito que é um castelo, é, próxima região onde eu moro em Sintra, tá? É, chama Castelo dos Mouros e, pô, um lugar muito bonito, cara, eu vi as imagens aqui e tal, o pessoal falou pra me conhecer e eu vou aproveitar pra conhecer e pra postar um pouco dessa aventura pra vocês. Me acompanha nessa aventura até o final, fica até o final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar aquela força pra mim, cara, meu canal é novo, não tem nada de inscrito e eu tô precisando de vocês me ajudar aí pra mim continuar fazendo um, aprendendo fazer, né, e trazendo os vídeos mais legais pra vocês aí, tá bom? Dá essa força aí e acompanha comigo, vem comigo, tchau! Tchau, tchau! Tá o Palácio Nacional de Sintra, pô, muito legal, cara, ver essa arquitetura antiga e bem à frente do palácio, lá em cima, ó, tá o castelo, tá o castelo de Sintra que eu vou tentar subir lá, pra ver qual que é. Mas é um lugar muito bonito de você ficar vendo, cara, arquitetura antiga, imagina o tanto de história que já aconteceu aqui nesse lugar, cara, ó, imagina a caminhada que é subir lá em cima. E galera, como todo bom mochileiro, eu tento aproveitar ao máximo todos os lugares, todos os lugares que eu não conheço e que eu vou pra primeira vez. Olha só que lugar bonito, olha só essa cidade antiga, essa arquitetura aí em contraste com essa natureza bacana. E, cara, antes eu subi até o Castelo dos Moros, eu tentei aproveitar ao máximo a cidade, andei pelo centro comercial, bem simpático, cheio de locais aí pra você conhecer, muitos cafés, restaurantes, pra você tomar aquele cafezinho, tomar aquele vinho, comer alguma coisa, alguma comida típica da cidade, vale muito a pena. Conhecer os becos, vielas, lugares aí históricos desse bairro, cara, vale muito a pena você vir com o tempo pra aproveitar realmente seu dia e curtir ao máximo tudo que essa cidade pode te oferecer. Boa, muito top, velho, muito top. Você tá doido, você liga nisso aqui. Aí, galera, eu vou subir a pé. 47 minutos, a subida é bem íngreme. Mas, faz aquele cardio do dia, né? A subida aqui é tensa, viu, velho? Uma hora pra chegar no topo lá. Ah, vambora. Olha que da hora. Só escadaria, cara. Tá friozinho, mas... A caminhada faz você suar. Tá soltando fumaça na boca, eu tô com calor. Olha só a serra. Eu curto demais, cara. A galera alugou o carro lá, é pra subir. Mas eu curto andar, cara. Eu curto... E vendo a paisagem, vendo a... Sentindo a vibe do lugar, entendeu? O cheiro das... Das árvores, cara. O vento. Mas eu sou suspeito de falar. Eu gosto de andar. Eu gosto de... Eu gosto de andar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.